Música Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa no NEC TV recebendo aqui a jornalista Marlise que sempre traz pra gente alguma novidade e são novidades que trazem muita reflexão principalmente para o nosso ouvinte, nosso telespectador aquilo que nos dá aqui o prazer de vez em quando tá assim, ah, vim lá assistir o programa e hoje trouxe alguma coisa Marlise ou nós vamos deixar o nosso pessoal de férias Olá professor, olá você que está nos assistindo professor, hoje tem dúvida sim quando a gente vai fazer um cumprimento encontra alguma pessoa, a gente diz olá, tudo bem mas também pode dizer tudo bom como vai, tudo bom? e aí, qual que é o correto? ou se é que tem um correto ou não? qual o mais indicado? é, realmente hoje você buscou lá no fundo mesmo lá no fundinho do dicionário é, de verdade, Marlise, não é que tem que há um correto e o outro incorreto pode-se usar essas duas formas a gente, num estudo mais profundo a gente percebe que há uma pequena diferença entre um e outro né, quando, bom, é, bom vem do latim bono e o bem vem de bene então veja que há uma, já há uma pequena diferença na própria origem da palavra tá é, se for analisar sintaticamente você tem o bom, que é um adjetivo é, um adjetivo então, para já dando uma explicação rápida sobre o adjetivo é exatamente aquela palavra que caracteriza que especifica um substantivo nós até costumamos dizer na linguística que o adjetivo é uma palavra medrosa ela sempre tem que vir acompanhada então ela vem acompanhada sempre de um substantivo porque ela vai caracterizar esse substantivo e o bem é um advérbio então o bem tem que estar sempre se referindo a um verbo e, ou, às vezes, o seu próprio advérbio então, quando você pergunta se você está bem ele está se referindo ao né, ao verbo estar ok bom mas isso aí, o que que a gente num estudo mais minucioso mais profundo a gente até nem aconselha muitas pessoas perguntar se o outro está bem porque o estar bem ele é mais amplo mais no sentido de você está buscando saber algumas minuciosidades dessa pessoa você está indo além quer dizer porque se você está perguntando se está bem por exemplo a sua intenção é da saúde por exemplo aí eu preferia você já falar o bom de uma vez não é porque o bem ele é amplo ele é no sentido de você está com mais está sendo mais minuciosa no sentido de querer saber mais você está bem de saúde de saúde psíquica está bem no namoro está bem nas finanças está bem então dá essa intenção para os estudiosos da língua esse bem vai mais além do que o bom o bom tanto também pode se referir a saúde do pessoal como ele pode se referir não, está tudo bom está tudo bom quer dizer o relacionamento de A com B também está bom quer dizer está bom na empresa está bom no meu trabalho não é problema não mas ele é mais limitado do que o bem o bem é muito amplo então quando você pergunta se a pessoa está bem às vezes sem você sem pensar você está querendo saber mais alguma coisa às vezes não há nem a intenção mas você está querendo saber algo mais então a gente aconselha perguntar se está bom se está bom e se for se quiser mesmo especular sobre a vida da pessoa pergunta tudo bem né é exatamente é nesse sentido né é mais amplo a palavra o que essa é uma preocupação né que às vezes quando você vai se referir aí a uma senhora às vezes também fica meio chato se está boa né quer dizer essa palavra é meio complicada porque está boa está boa né aquilo que dá no brejo né isso é um é um complicador né essa às vezes também ela denigra a imagem certo então tem que ter um certo cuidado nessas perguntas mas pode perguntar de uma forma ou de outra professor muito obrigada por essa explicação eu acho que a gente vai ficar mais atento assim inclusive quem está nos assistindo vai ficar mais atento para dizer tudo bom ou tudo bem né e agora vamos a nossa placa vamos muito bem Marisa essa é uma placa interessante viu então está aqui aluga-se uma kitnet para pessoas aposentadas sozinhas olha vamos tentar corrigir de uma forma bem prática o seu aluga-se veja você colocou com um C é aluga tracinho é com é S S aluga-se você colocou um ponto logo depois do aluga-se tem que tirar esse ponto é uma kitnet então você colocou QI TI NETI é pingando e acentuando todos os IS veja se ela escreveu letra maiúscula tem que tirar esses pingos aí de cima do I é olha mas como você escreveu essa palavra a portuguesada ou seja em português é Q U I kit NETE T E então você vai ter que além de tirar os pingos dos IS substituir aí o último I por E e colocar um U depois do Q olha kitnet aí você colocou uma vírgula aluga-se uma kitnet vírgula não pode ter essa vírgula aí está dando uma sequência não há necessidade dela é para pessoas tudo bem no linguajar popular você pode continuar com esse para aí mas seria interessante você mudar para pessoas e olha como se escreveu pessoas você colocou com um S só então ficou pessoas e colocou um U portanto acrescenta um S são dois S pessoa tira esse U que apareceu aí no meio entre o O e o A pessoas e essas pessoas pela sua característica ela tem que ser aposentada aí você colocou pessoas aposentada veja é mais de uma pessoa são várias pessoas você conjuga as pessoas desde que elas sejam aposentadas é um erro de concordância portanto coloca um S e I no final da palavra e você escreveu aposentada com Z isso é com S aposentada aposentada portanto aposentadas então troca esse Z por E e essas pessoas tem que ter uma característica tem que ser sozinha né aí aposentada sozinha ficou confusa sua 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 placa e você está limitando o número de pessoas né portanto tem que ser uma pessoa sozinha aí aluga-se então portanto aluga-se uma kitnet para pessoas aposentadas se você quiser aí é que estejam sozinhas né ou desde que seja sozinha que não seja acompanhadas também tira o pingo do i aí mas é que do jeito que você escreveu aposentada sozinha quer dizer tá aparecendo que essa pessoa podia ter uma outra aposentada com ela também né então a sua placa tá ambígua mas se você quer colocar assim especifica né desde que esteja que seja sozinha que esteja sozinhas portanto aposentadas do jeito que tá aí pessoas aposentadas e os sozinhas é porque você tá se referindo a mais de uma pessoa embora você queira só uma pessoa pelo que eu tô percebendo aqui na sua placa olha eu lamento dizer mas a sua placa tá bem confusa né você poderia diminuir isso um pouco mais pra ficar uma placa melhor e mais fácil de ser lida né peça ajuda a um professor de língua portuguesa faz bem viu né pode te ajudar a escrever fazer uma placa mais comunicativa e desejamos aí que você consiga alugar sua kitinete professor depois dessa placa meio confusa vou agradecer pelas explicações e convidar você que está nos assistindo para enviar sua dúvida com palavra ou então alguma placa também meio duvidosa confusa não importa envia para o programa para nós comentarmos aqui vai ser muito interessante para esse telefone que está aparecendo aqui que é também de whatsapp muito muito obrigado Professor, com muito mais essa participação. Pois é, e língua portuguesa, de verdade, dá trabalho para muitas aulas, não é isso? E hoje, pelo que nós conversamos aí, você estava preocupada exatamente com essa questão do português instrumental. Quer dizer, isso hoje, já há uma demanda, professora, para as pessoas, já estão procurando, já estão preocupadas em conhecer um pouco mais da língua portuguesa. Quer dizer, e agora, com esse português instrumental, o que você poderia falar para o público para clarear isso e, quem sabe, ainda incentivar mais a busca desse conhecimento? Pois bem, professor, como o senhor mesmo disse, o português instrumental, para um indivíduo interessado, ele se refere muito ao uso que ele faz da língua dentro da sua profissão, principalmente. E há uma ideia de que o português instrumental é estudar regras, que não é verdade, não procede. O português instrumental, o objetivo é tratar algumas normas gramaticais essenciais para que o indivíduo desenvolva as suas atividades comunicativas dentro da sua área de trabalho, para que ele leia, interprete, produza textos dentro da sua área de trabalho. Portanto, o português instrumental, dependendo da turma, do perfil das pessoas que estão participando, ele tem direcionamentos diversificados. Mas, certo é que mesmo para quem atua num pequeno comércio, tem uma profissão, trabalha num pequeno estabelecimento, ele precisa desse português instrumental, sim. É muito comum que vejamos algumas placas que o dono do estabelecimento, ou mesmo o funcionário, ele não consegue reproduzir, comunicar aquilo que ele faz, o trabalho que ele oferece, o produto. Então, ele costuma cometer, assim, erros elementares. Então, o português instrumental, ele é importante para a sua profissão, para o seu trabalho? Sim, é claro que você vai trabalhar com esse português instrumental dentro de um perfil de pessoas que buscam a mesma profissão, a mesma área de atuação. Mas, certo é que para todo indivíduo português instrumental, como instrumento para uma boa comunicação, é fundamental. Então, para as pessoas entenderem, sim, com mais facilidade, realmente, essa questão do português instrumental, veja só, porque a gente tem um princípio de que nós nunca sabemos a língua portuguesa, qualquer que seja a língua, em todos os seus pormenores. Porque cada profissão tem um direcionamento e tem um determinado número de vocábulos que se refere àquela profissão. Terminologias próprias. Terminologias próprias, etc. E você citou aí a questão do, por exemplo, um comerciário, um funcionário lá que trabalha no comércio, ele naturalmente tem alguns clichês, né? Quer dizer, ele já começou ali, ah, bom dia, como é o senhor? Como é que vai a sua família? Então, ele já começa, às vezes, por aí para agradar a pessoa e aquela pessoa poder retribuir com a compra, né? Então, como é que a gente poderia entender, assim, quer dizer, a pessoa, o que é que ele tem que aprender mesmo nesse português instrumental, principalmente, assim, para ele viver e conviver naquele local de trabalho dele, na vida dele? No que se refere a essa comunicação é essencial, essa recepção, né? Do seu cliente. Não há dúvida. É falar o que tem que ser falado. Mostrar a receptividade. Mas, no que se refere à sua atuação na linguagem, vender o produto? É muito comum encontrarmos num estabelecimento comercial um comunicado com erros elementares. que o português instrumental, que é um curso de pequena duração, pode auxiliar. Às vezes um pequeno bilhete, um aviso deixado numa recepção ou mesmo num banheiro ou num refeitório, ele traz informações ambíguas, que quem escreve naquele momento, ele só pensa na mensagem e acha que o outro entendeu. Então, o português instrumental trabalha de uma forma bem prática, com pequenos textos, fazendo avaliações, e, claro, aquela gramática básica, elementar, para qualquer nível de escolaridade. Mas é bom frisar que o português instrumental tem outros níveis, dependendo da profissão. Certo é que ele é importante e bom para qualquer um que esteja interessado em aprimorar a sua linguagem, a leitura, a interpretação, a comunicação e, é claro, a produção textual. É, a gente percebe que, de verdade, a pessoa, para trabalhar em determinados locais ou uma profissão qualquer que seja, precisa ter o conhecimento daquilo que ele está fazendo, né? Básico, é. Isso vai ajudá-lo muito, naturalmente, né? De ter essa aprendizagem aí do português instrumental. Sim, e sempre que a gente fala em trabalho, né, o uso correto da linguagem culta é essencial. Não há como negar. Porque é muito comum que as pessoas entendem que hoje não precisa mais o português erudito, culto. Hoje, podemos comunicar de qualquer forma. Não é bem isso. Nós podemos comunicar a textos que eles usam uma linguagem bem coloquial, sim, mas o português normativo, erudito, culto, ele é usado em diversos, infinitos segmentos sociais. E é preciso se aprimorar sempre. Repito, mesmo um comércio simples, um bom uso da língua portuguesa, com certeza projeta aí o seu estabelecimento, né, na sua comunidade. Não há como negar. É, o que você faz me lembrar aí, porque, de verdade, a nossa língua, a utilização dela, é como se fosse o nosso cartão de apresentação, o nosso cartão de visita, né. E a gente aconselha que cada um tenha o seu cartão de preferência colorido, né. Quer dizer, para ter uma linguagem mais firme, uma linguagem sem erros e também sem exageros, porque, às vezes, a pessoa exagera muito e acaba ela perdendo, assim, a credibilidade, não é verdade? E o português instrumental é excelente para isso, porque não é um curso superior, não é um voltar para a sala de aula, é um curso temporário que possibilita o, né, o indivíduo... Esse conhecimento. Conhecimentos que, com certeza, serão muito bem-vindos para a sua atuação profissional. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa, quero agradecê-lo, né, por essa participação mais uma vez e com muita clareza, aí, ficou muito... Foi objetivo e muito claro aí, né, as informações estão claríssimas, que bom, né, muito obrigado. Estamos aqui encerrando o nosso programa, queremos agradecê-lo pela companhia e até o nosso próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.